A mais um caçador de lendas. Eu sou o Cauã Junior e esse daqui, rapaziada, é mais um vídeo seguinte, mano. Vocês podem ver o tembé que tá ali, rapaziada, ó. Eu tô aqui hoje, rapaziada, ó. Vocês tão vendo ali aquele tembé? Mano, eu tava passando aqui com meu amigo Léo, tá aí. Bora, rapaziada. O que que não achou, mano? Mano, uma casa abandonada. Mano, encontrou uma casa abandonada aqui no meio do nada, cara. A casa ali embaixo, ó. O Léo já foi lá averiguar, né, Léo? Foi lá da moeda. Esse, ó, fica no meio do nada aqui, rapaziada, do nada mesmo, ó. E tem um tembé aí, galera. Eu não sei se tem alguma lenda aqui, beleza? Mas pode ser que tenha, beleza? Porque nos passaram esse local. Então, mas a gente não tava encontrando, não imaginava que era essa lenda. Porque eles falavam que era num sítio aí, né, Léo? E dizem que tinha morrido um cara pro lado de um penhasco, mas não imaginava que era aqui, rapaziada. E, mano, tá abandonado, né, Léo? Vamos lá. Torcei pra não aparecer ninguém, né? Fica no meio. Vamos entrar, assim, na propriedade. Então, tipo, rapaziada, falaram que morreu um cara aqui mesmo, tá ligado? Você cuida com cobra, tá? Tem, tem que tomar cuidado com o colar. Ó, tem bastante pneu, ó. Fica no meio do nada, rapaziada. Ó, vocês verem? A casa tá ali embaixo, olha a casa ali, ó. E olha o tamanho do tembé, rapaziada. Inclusive, eu vou tirar umas fotos ali. Eu vou estar divulgando lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, segue lá, que é com o Junior que você não tem. Beleza? Segue nós lá, manda aquela moral lá. O outro Instagram, a gente acabou, infelizmente, aí perdendo, né, para a conta oficial do canal. Então, eu tive que fazer outro. Então, me segue lá, com 200 e pouco seguidor. É abandonado mesmo aqui. Só que não vai dar ruim, não, viagem? Não tinha ninguém? Mas quem que vai morar no meio de um mato desse também? Tem como chegar na casa aí? Tem sinal de que vem gente aqui? Aparentemente não, né? Sinistro aqui, hein? Fica ligeiro, mano. Olha vocês aí, fica no meio do nada. Não tem nada aqui mesmo. Pera aí, dá para descer? Será que dá para chegar na casa? A casa está aí. Vai lá dar uma olhada, vê se tem alguém lá, você me fala. E o medo, galera. O medo, vocês sabem como é que é, né, Fábio? As coisas corregam aqui. Tem alguém aí? Tem alguém? Perguntei se tinha alguém, você falou que tinha, Carol? O que é isso aqui, rapaziada? Tem alguém? Olha o tamanho do tembe aqui, rapaziada. Pera aí, pera aí. Mano, olha o tamanho da descida, galera. A casa está sinistrada. Olha a janela como é aqui, é bem antigona mesmo. Pera aí, Léo. Aqui vocês veem que já não tem bem o tamanho do buraco, ó. Você viu? Tem alguém aí? Tem alguém aí dentro, será? Entra, entra, entra. Não me deixa sozinho, não, Léo. Vamos dar uma olhada atrás da casa aqui. Vai, vai. Vamos dar uma olhada aqui. Então vai, entra, entra. Se tiver alguma coisa nesse porte aqui. Licença aqui, a gente só está gravando. Tem até televisão aqui. Tem até televisão aqui. Tem nada? Entra, vai, pode ir. Entra aí. Vai, fio, entra. Entra aí. Pega uma criança forte, quer. Mas vai, para ver. Você acha que eu gostei, sim? Pega um pedaço de pau. Vai, Léo. Eu não... Galera, está aqui com alguma coisa aqui, cara. Não tem como a gente ir agora. Qualquer coisa eu já estou junto. Você vê, a casa é sinistra, hein, velho. Abandonado. Aqui, parece que teve briga mesmo aqui. Arrebentaram até a porta da casa, tudo. Não tem nada. Espera aí, deixa eu mostrar bem aqui. Entra aí, pão. Erra bem comigo aqui. O que é isso? Abre a porta aqui. Abre a porta. Tem coberta. O galera não está aqui para roubar nada, jamais. Só devemos gravar aqui na casa. Abre essas gavetas aqui, ó. Não, não aceita. Abre essas gavetas aí. Abre aqui a porta rápido. Tem aqui alguma coisa? Não tem nada. Vai, pega a frente aqui, você vai. Faz assim, esse saco de noite aqui assombrado. O que é isso aqui? Olha, tem até cama aqui, viado. Cama. Espera aí, rapazão. Tem até cama. Vou colocar nessa câmera aqui porque é melhor para vocês verem. Fica mais claro aqui dentro. Aí vocês podem ver que a câmera aí fica mais clara. Está escuro, ó. Eu vou deixar para vocês verem. A câmera normal é essa, ó. Está vendo que está mais escuro aqui nesse quarto, ó. Vocês estão vendo? Aí eu vou colocar nessa câmera. Aí fica mais claro. Tem uma cama ali, rapaziada. Tem uma cama bem aqui, ó. Porque meu frete está ligado, galera. E essa capa aqui me atrapalha um pouco. Espera aí, ó. Eu vou tirar minha capinha aqui. Aí, pronto. Não sei se eu tenho uma cama. Léo, não me abandona aqui, não, né, ó. Volta aqui, filho. Fogão antigo pra caralho, mano. Fogão ali, né. Banheiro. Pô, quem que fez uma casa dessa aqui, se é louco, velho? Vamos cuidar com cobra aqui, hein. Isso aqui faz muito tempo que não vai ninguém aqui, hein. Há alguns aninhos já, hein. Olha lá. Eles mexeram com alguma coisa aqui, né. Tem que fazer alguma coisa nessa casa aqui, eu falei. O que você achou aí do local? A janela, rapaziada, é... Tem ferro. É alguma coisa que está descontando alguma coisa. Vamos ver como é que é. Aqui nessa casa pode ter o que um estrupador que trazer a gente pra cá pra estrupar. A gente não sabe o que tem aqui. Se vem alguma coisa aqui de noite, a gente tem que estar voltando aqui, né, Léo? Hoje não vai dar porque o Léo está ocupado. Ele só veio aqui pra, né. Fazer um negócio aí, né, pessoal. Vai sair aí nos dois canais. Vai sair no canal do Léo também esse vídeo. O que ele vai reagir? Olha, eu vou dar uma reação. Ele vai reagir esse vídeo. Então, provavelmente, depois que eu soltar, o Léo vai estar fazendo um negócio. Tem coisa boa aí. Ô, mano, vocês... Sim. Mano, olha o que que descida. Olha lá embaixo também, mano. Você é louco, rapaziada. Vamos voltar pra dentro da casa, mostrando pra rapaziada e tirar a tampa aqui, né, pra não é vazar. Galera, tem outra casa lá do outro lado ali, ó. Mas a gente não vai gravar lá, né, Léo? A gente não foi lá. Quem sabe a gente volta lá, né? Pega a frente aí. É antiga aqui a casa em estrutura. Você é louco, mano? Olha o fogão ali, hein? Pega a frente aí. Nossa, que gente é antiga, velho. Tem uns bagulho mó antigos, rapaziada. Vem mexer com droga aqui, eu acho. Ó, passar pra vocês aí, ó. Geladeira antiga, banco. É, tem que estudar. Pera aí. Cama aí, ó. Nossa, tem um monte de coisa aqui, rapaziada. Fiquei encafifado com esse quarto aqui, ó. Tem uns par de bagulho antigo. Vê o que tem naquela gaveta, abre ali, ó. Abre naquela gaveta lá, ó. Lá, ó. Aquela lá. Galera, eu falo pro Léo fazer as coisas porque o Léo ali é mais experiente nessa parte que ele vai servir o exército, né, Léo? Não. Não tem nada? Colchão velho, ó. Vamos botar ele aqui, então. Vocês veem, galera, a casa, como é que é, mano. Sinistro. Vamos botar, Léo? Vamos. Depois nem volta à noite. Oi. Tem até um bagulho de chip aqui, ó. Coisa de Natal. Ixi, tem um... Oi, papel. Que... Ai, que bagulho estranho, velho. Depois você borra aqui, ó. Olha quem é, Léo. Depois você borra. Galera, mano, olha que homem estranho, velho. O editor vai ter borrado. Aí, por quê? Não tem nada, Léo. Vamos vazar? A visão antiga. Mano, vocês viram aí, galera? Que casa macabra, velho. O cara tinha a cara de maldoso, né? Eu acho que eu já não escutou isso, gente. Será? O cara tinha a cara de maldoso. Mano, vocês viram a casa, rapaziada? Que lugar sinistro. Vocês viram a subida da casa aqui, né? Vamos tá subindo ali, galera? Eu vou finalizar o vídeo lá em cima. Vamos vazar, Léo? Galera, se eu vou fazer a tanda aqui, já volto com vocês. Beleza? Deixa o like aí. Bora, rapaziada. Então, gravamos aqui. Esse foi o vídeo aí, a casa tá aí, ó. Eu nem sabia dessa casa, mano. Me passaram uma lenda e ele acabou achando outra. Aí, ó. Aqui no garbo, né? O bagulho cai lá. O celular cai lá pra baixo, hein? Crego. Nós tiramos umas fotos aqui, galera. O Léo vai tá postando lá no Instagram dele. Eu vou tá deixando o link aqui na descrição. Corre lá. Segue o Léo lá no Instagram dele, que ele vai tá postando algumas coisas aí. Ficar por dentro, tá ligado? Uma lenda pesada que a gente gravou aí, ó. Tá vendo a casa lá embaixo? E ó o quintal, como é que é? Pô, e essa casa, mano, é sinistra, que ela fica bem na vida do barranco, velho, velho. Ali, se começar a desmoronar, ela vai pro pau. Ah, vai. É mesmo, né? Lógico. O avião, viado. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de mais uma lenda aí no canal. Beleza? Segura aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais uma lenda. Não esquece de seguir o Léo lá nas redes sociais dele. Vai tá aqui na descrição. Por favor, galera. Segue o Léo lá que ele vai tá postando algumas fotos. Vai tá fazendo alguns reacts. Já se segue no canal dele. Eu vou tá deixando aqui na descrição também. Deixar o Instagram e o canal dele na descrição. E o meu também. Beleza? Me segue lá. Calma, Júnior, piscilando você. Beleza? Então é isso, mano. A lenda foi essa daí que a gente veio aí e gravou. Espero que vocês tenham gostado de mais uma lenda. Não aconteceu nada, mas em si deve ter alguma lenda ali. A gente vai pesquisar sobre, né, Léo? A gente vai tá buscando informações sobre essa lenda. Buscando saber o que de fato aconteceu aí. E a gente vai tá voltando aí à noite. Pode demorar? Pode. Que agora eu tô focado em outros vídeos da base. Beleza? Na saga, né? No caso. Mas a gente vai voltar. Beleza? Então é isso. Acompanha aí. Deixa o like se você quer ver a gente voltar nessa lenda aqui. Beleza? A gente vai voltar em peso. Tá? Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau.